Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Estamos numa série de dízimos. Já trouxe três vídeos anteriores sobre dízimos. Vai estar até numa playlist sobre dízimo. Você vai ter lá quatro vídeos para assistir. O primeiro é que eu provo que o dízimo não é só coisa do Velho Testamento. Segundo, eu trago seis promessas para o dizimista fiel. Terceira, eu trago três maneiras que Deus vê uma pessoa que não é dizimista. Como que Deus vê uma pessoa que não é dizimista. E hoje, eu quero trazer uma palavra sobre dízimo. Dízimo, que vai ter o seguinte tema. Dízimo é primícia e não sobra. Então, dízimo é primícia e não sobra resto. Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao 10. Diz assim, E a Bíblia diz no versículo 10. Amados, o dízimo é uma maneira de você honrar a Deus. Por isso que o dízimo, amados, não é a sobra. O dízimo é a primeira parte. O certo é você, antes de pagar qualquer coisa, separar o que é de Deus. Se você já sai pagando tudo e depois você vai dar o de Deus, você já quebrou uma regra espiritual. O dízimo é a primeira parte. Primeiro Deus, depois o homem. Então, tem coisas que a gente não é abençoado porque a gente não cumpre a palavra. Olha, é possível que alguém até seja dizimista e não está vivendo tudo aquilo que deveria de viver porque não está fazendo isso da maneira certa. Então, o dízimo, quando eu recebo, eu tenho que tirar ele do meu salário. Separar. Colocar no envelope, separar. Entendeu? Entregar o meu dízimo. Mas, tem pessoas que não. Fazem tudo e depois o dízimo. E às vezes daí não sobra para o dízimo. E às vezes ainda tem que pegar um pouco do dízimo. E a Bíblia diz, honra o Senhor com a primeira parte de todos os teus bens. Honra o Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Melhor dizendo, honra o Senhor com aquilo que você tem. Com o meu carro, com a minha casa, com o meu trabalho, com a minha empresa. Eu tenho que honrar a Deus com os meus bens. E com a primeira parte dos meus ganhos. Você pode ter um salário. Certo? Mas se você vender alguma coisa, se você negociar alguma coisa, você tem que dar o dízimo daquilo também. Não é só do salário. É de todo o teu ganho. Ganhar uma herança, ganhar uma causa na justiça. Entendeu? Vendeu alguma coisa, tem que dar o dízimo. Tem que honrar a Deus com a primeira parte. Com a primícia de toda a tua renda, de todos os teus ganhos. Porque você fazendo isso, a Bíblia diz que os teus celeiros se encherão e o lagar vai transbordar. Se você quer uma vida cheia e transbordante, honre a Deus com os teus bens. Honre a Deus, amados, com os teus ganhos. E Deus vai abençoar a sua vida e a sua família. Pare de deixar Deus por último. Tem pessoas que falam, ah, não sobrou para o dízimo. Graças a Deus que não sobrou. Porque Deus não quer a tua sobra. Se você dá a sobra, Deus já rejeitou. É que nem a oferta de Caim e de Abel. Deus não vai se agradar. Deus não vai receber. Então, para Deus receber, primeira parte. Eu recebo, eu vendo e eu tiro o que é de Deus. Isso aqui é de Deus. Se eu não conseguir levar hoje, se eu não conseguir entregar hoje, na casa do tesouro, mas já está aqui, separado. Esse não me pertence. Os meus 90%, agora eu vou administrar e vou pagar as minhas contas, vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas o dízimo, amados, é a primícia. É a primeira parte. É a décima. É o décimo de tudo que você ganha. Essa palavra décimo, né? Tem pessoas que estão aposentadas, dão o dízimo do seu salário, mas não dão o dízimo do décimo. Tem pessoas que trabalham em empresa, dão o dízimo do salário, mas não dão o dízimo. O dízimo é a primeira parte do seu dinheiro que você tem que tirar o seu dízimo. A décima parte no total. Então, se você fizer isso, a sua vida será transbordante. A tua vida será farta. Olha o que ele me diz. Encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. Se você quer uma vida de fartura, uma vida transbordante, você precisa honrar a Deus com a primeira parte do seu salário, da sua renda. E também com todos os seus bens. Como é que eu posso honrar com meus bens, pastor? Esse carro foi Deus que me deu. Essa casa foi Deus que me deu. O que está na minha mesa foi Deus que me deu. Foi fruto do meu trabalho. Que Deus abençoou. Que Deus te ajudou. Porque se todo mundo que trabalhasse, conquistasse, irmãos, então todo mundo tinha que ter. Mas a verdade é que muitos só trabalham para comer. E outros conquistam. Deus abençoa. Deus teve misericórdia em você. Então, se você quer ser abençoado por Deus, para de deixar Deus em segundo plano. Para de deixar Deus por último. Esse mês não dá, mas que vem eu dou. Você está pecando. Você está tirando, privando a bênção sua. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você possa ter aprendido mais um pouquinho com esta palavra. Em nome de Jesus.